Salve Marujos! Vamos falar sobre uma lista completa que eu montei de todas as ilhas de propriedade particular das companhias de cruzeiro. Vamos falar todos sobre elas que vão ser os principais portos utilizados para retomar dos cruzeiros na era pós-Covid. Lembrando que nós somos uma agência de viagem do preço ao mesmo da companhia de cruzeiro, mas aqui você ganha um pacote prêmio de suporte e orientações via WhatsApp. Se você já comprou o seu cruzeiro, nós temos o pacote Silver também por apenas R$150. Você vai economizar horrores e vai poupar muito tempo de... Vai ter quase dor de cabeça nenhuma que eu vou estar sempre à sua disposição antes, durante e depois do seu cruzeiro. Roda a vinheta! Salve Marujos! Aqui é o Bernardo. Fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro. Naveguei por todos os sete mares. Sou autor do Guia de Cruzeiros e Posto Brasil, publicado pela Folha de São Paulo. E agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Então Marujos, eu fiz uma pesquisa profunda para atualizar, porque eu já tinha posts dessas ilhas particulares, das companhias de cruzeiros, que no nosso site tem uma parte que é só de todos os postos do mundo, certo? E aí tinha a das ilhas particulares, aí eu condensei num post só. Então aconselho você a clicar no link que eu vou deixar nesse vídeo aqui embaixo do vídeo, que é clicável. E aí você vai direto no site, e eu separei num post agora, falando sobre um trecho pequeno, uma foto e uma coisa pequena, uma curiosidade pequena sobre cada ilha, qual companhia que ela pertence, o que ela tem para fazer. E aí também você pode clicar e ver o post dessa própria ilha, para você ver o que ela tem, ver as fotos da ilha, que eu já estive em todas elas, exceto a nova ilha da MSC e a nova ilha da Norwegian. Mas antes da gente continuar aqui, eu quero que você fique aqui para ver até o final do último vídeo que nós fizemos, aliás, foram uns dois, e as pessoas continuam sempre perguntando com relação a retomada dos cruzeiros aqui no Brasil, isso vai começar a temporada da MSC, reagendou para o dia 16 de janeiro e a Anvisa não dá nenhuma posição. Então nós reagimos aqui para vocês não ficarem na mão e também para pedir para vocês, porque nós fomos severamente afetados, a gente vai fazer quase um ano que não tem nenhum navio navegando, só alguns ali pela Europa e o pessoal da CDC está com as suas companhias de cruzeiro preparando para a retomada a partir de março e abril. Então a gente foi tremendamente afetado e então a gente está dando aqui esse espaço aqui para falar que nós estamos vendendo agora resorts, que esse resort é muito semelhante, o público que faz cruzeiro também faz resort. Então nós estamos trabalhando com todos os resorts do Brasil, agradeço muitíssimo vocês dando a preferência para a gente com relação a isso aí. Agora voltando a falar das ilhas particulares, nós temos todas elas são das Bahamas, certo? E uma delas é de Belize, que é a da Norwegian, é uma ilha nova da Norwegian. A Norwegian depois tem uma outra ilha no Bahamas, que é a Great Steering Cay, que é pequenininha, pequenininha, mas fica do lado da Cocoa Cay, que é da Royal Caribbean e recebeu um investimento de 250 milhões de dólares com um parque aquático maravilhoso. E aí tem a versão paga, que é do parque aquático, versão gratuita das praias. Aí você tem a ilha da Disney, que o navio atraca nessa ilha da Disney, também o da Royal, isso é importante falar. E o da Disney é Disney, não tem nem o que falar, é paradisíaco. Eu já estive em todas essas ilhas, exceto essa nova ilha da Norwegian e essa outra nova ilha, que é onde também o navio atraca, que é a Marine Reserve da MSC, certo? E depois você tem a ilha da Princess Cay e da Holland America, que é a Half Monkey, que é a Half Monkey, que tem um Aras, que você anda de cavalo na praia. É louco, é show o negócio. E para te falar a verdade, essa Half Monkey é uma ilha assim. Eu vou tentar deixar uma foto aqui, ela é meio comprida. É incrível essa ilha, é linda, água, água não tem muita onda. E você viu que gigantesco que é a orla? Deixa eu mostrar aqui de novo, olha só essa orla, gigante. E o Aras fica escondido lá no final. Vocês podem ir lá ver os cavalos se vocês quiserem, eu tirei até umas fotos dos cavalos. E então é fenomenal. E tem uma parte de infraestrutura com os bangalôs, que é muito legal, está vendo aí que tira essa foto toda colorida. A Princess Cay também tem uma infraestrutura muito legal e todas elas oferecem tipo um barbecue, que é um churrasco que está incluso. Agora tem que ver a variante aí, mas a maioria das compras de cruzeiro deixa você consumir suas bebidas, que estão no pacote de bebidas, na ilha. Tem que verificar isso, mas a maioria está permitindo. E tem as excursões em cada uma dessas ilhas que são pagas, mas tem a versão grátis disso aí. Agora a grande vantagem de tomar de cruzeiro esses lugares é que são cruzeiros com menos de sete dias e esses lugares, as ilhas são inabitadas, então não tem morador. Agora, Bernardo, quem é que presta serviço às ilhas? Eu lembro que eu conheci várias pessoas que trabalham ali. Ou elas vêm das ilhas próximas para trabalhar ali, ou então, por exemplo, o Great Steer Cake, eu conheci até uns rapazinhos, uns mocinhos lá ingleses que moravam na ilha, passando a temporada só para curtir Bahamas, aquela coisa de ano sabático, aquela temporada sabática. Então, muito legal. Então, todas as ilhas oferecem excelente infraestrutura, até infraestrutura surpreendente, como da Disney, da MSC, da Norwegian e agora da Royal Caribbean, com Coco Cay, desculpa, e com Coco Cay, que tem a parte paga. Então, são lugares maravilhosos que tem muito... Eu tenho certeza que você que já fez várias cruzinhas no Caribe já tem passado por algumas ilhas dessas aí. Mas eu não vou ficar falando muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar extenso. Então, eu vou deixar um link aqui para você clicar nesse post que fala sobre todas essas ilhas. Tem foto, já tem os roteiros, você clica e já pode ver como é que são, porque com certeza os primeiros cruzeiros vão passar por essas ilhas. No próximo vídeo, eu vou falar sobre os cruzeiros de travessia, temporada 21-22 da Europa para o Brasil em novembro. Valeu, Marujos! Até!